Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! já estamos pelados, não trouxe camisinha você vai ter que sentar Vai ter que sentar Não temos história Não adianta pensar Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Você vai ter que sentar Manda localização pro véi te resgatar Forrei com nota de senha Cama pra gente transar O voo fudeu, ficou gamada Isso ela não resiste No barraco do papai Tu fuma, mete e assiste Vem cá mãe Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar 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 Não temos história Não adianta pensar Já estamos pelados Não trouxe camisinha Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Você vai ter que sentar Respeita aí Porque shake é shake Shake tá Tá fumando maconha? O Arsenal de hit Black Olobitch Sou eu porra É o trem Pica